J.S. Áudio K e mais Infocenter Informática Logo hoje que eu tô assim, cê tá achando como te namorar, né, bebê? Jura! Ela era Silva, bebê! Eu sei que você me quer, mas não vou te dar moral, autoestima tá lá em cima, e pra você é tchau! Tô bonito, eu tô gostoso, eu tô no meu melhor momento, e se você me quer, vai ficar querendo. Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento, tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento, se você me quer, bebê. Vai fica querendo. Vai ficar querendo. Se você me quer. Vai querendo. Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Se você me quer Vai ficar querendo Mad Dogs no Beach? É hit, meu amor JS Audio Car E mais, Infocenter Informática Gleison Lopes Vai Eu sei que você me quer Mas não vou te dar moral Auto-estima tá lá em cima E pra você é tchau Tô bonito, tô gostoso Tô no meu melhor momento Eu sei que você me quer Mas não vou te dar moral Auto-estima tá lá em cima E pra você é tchau Tô bonito, tô gostoso Tô no meu melhor momento E se você me quer Vai ficar querendo Tô bonito, tô gostoso, tô no meu melhor momento Se você me quer, bebê Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Vai ficar Se você me quer Vai ficar querendo 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 Mad Dogs no beat? É hit, meu amor!